Doutora Creuza! Olá! Diga, seu Antônio! Senta aí! Bom dia, doutora! Bom dia! Desculpa, senhor Antônio, fiz esquecer de dar bom dia ao senhor. O que é que o senhor tá sentindo, senhor Antônio? Ah, doutora, eu tô sentindo... Ah, eu vou dizer logo a você o que é que eu tô sentindo, é que eu tô todo rachado aqui. Todo rachado, senhor Antônio? Sim, aquilo lá é nos pés, mãe. É rachando aqui nos pés, eu não sei como é não. Vixe, senhor Antônio! Começa rachando aqui, arrudinho assim, que tem o outro pé também, mãe. Cadê o outro? É rachando tudo. Ó, aqui é que tem. Tá bom, vou passar aqui um creme pro senhor. Diga. Pra usar três vezes a albina, viu? Hum! De manhã cedinho, sete horas, de doze horas e de seis horas da noite. Ixi! Esse creme o senhor conta na farmácia, viu? Hum! E passa-os desse jeito que o senhor fica zerado nos pés. Aí quer dizer que o rachão tampa? Tampa tudo! Bom dia, prefeito! Bom dia, seu Antônio! Prefeito, eu trouxe uma receita pra você arrumar o meu remédio. Você arruma? É, o dia tava bom, mas já tá com leção na ficar mais ruim. Já veio pedir, senhor Antônio? Tá! Eu vim pedir! E quando a gente se consulta, porque a gente precisa do remédio, a gente não tendo dinheiro, a gente não vai, não é pra casa do prefeito. É! Ô, senhor Antônio! Só aqui! Seu Antônio, e o senhor tá doente de quê, hein, senhor Antônio? Eu mando, é só a doente dos pés! Dos pés? Dos pés! Não adianta mostrar a você, entendeu? Você não sabe nada, mas eu já mostrei pra doutora. Após eu vou mandar comprar o remédio, vou mandar comprar e você vem buscar depois ou eu entrego a você? O negócio é melhor você entregar! Eu vou! Daqui mesmo eu vou lá pro rachão! Vai pro rachão? Eu vou pro rachão! Tá bom, senhor Antônio, tá bom! Pois é! Após procure um remédio, o remédio é certo, cuidado! É certo, o remédio não dá quem passou! Foi da doutora Crensa! Ah, a doutora Crensa é doutora que não passa remédio. A doutora não vai passar remédio sem ser certo! Pois é! E eu deixei os outros no dor e fui pra ela, porque ela é doutora afamada! Pois é! Até o domingo! Tá bom, senhor Antônio! Esse aqui, delegado? Pronto! Essa vaca aqui, ó! Delegado? Oi! Isso é o boi! Ah, é o boi mesmo! É esse aqui, ó! E ele tá com aquele pé ali inchado, ó! Sim! Aí a doença é o pé inchado, né? É o pé inchado, a doença do boi! Pois eu já sei o que é! Isso é o pram! O pram? É! É muito comum dar isso nessa época de inverno do ano, viu? Aí eu vou receitar aqui uma injeção! Uma injeção! E a cada duas horas você vai colocar água quente no pé dela, viu? Água quente! Água quente! No pé dele, né? Sim! Pronto! Ah! É fácil demais resolver! Deixa aí! É! No instante fica boa! Pronto! Ó! E a receita! Tá bom demais! É só isso mesmo, né? Ó! Pois muito obrigado, viu? De nada! Bom dia, prefeito! Tudo bom, ó? Bom dia, delegado! Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus! Ah! Oi! Tô bem! Tá bom, você tá no bom ator também! Me diga uma coisa! Fala um pouquinho do seu trabalho! Pai, como é que tá aí? Como é que tá a vila? Não! A vila tá sossegada! Nunca mais apareceu roubo! Aquelas traquinagens que um pessoal fazia! Sim! Eu não vou dizer o nome porque ele já fica muito ruim! Mas esse negócio de roubo aqui não apareceu mais nada! Tá tudo imperfeito a ordem, meu amigo! Tá bom, viu? Seu Benedito, eu quero dar os parabéns sempre pelo seu trabalho! Muito! Muito! E quero dizer que eu, como prefeito, eu tô gostando muito do seu trabalho! Aqui tá tudo bom, em vez falar em roubo e nada, rapaz! É uma tranquilidade na serraria! Que bom, né? Oh, seu Benedito! E mudando o assunto, mudando de pau pra cacete! Diga uma coisa! Você, quando quer que você venha aqui com esse papel? Sim! Pergunta bem o senhor! Eu vim trazer aqui essa receitinha, pro senhor me dar esse remédio! Que eu fui na veterinária, fui lá em casa olhar meu boi! Aí ela passou esse remédio aí, pra mim dar o boi! Eu trouxe pro senhor olhar! Aí trouxe o senhor olhar e depois eu vim buscar aqui o remédio, viu? Tá bom, seu Benedito! Aí o seu boi tá doente, é? É um probleminha lá no meu boi! Tá bom! Eu já tô aqui com a receita de seu tanho de rato, velho! Seu Benedito! Eu tô tranterreado com essa vida de prefeito, que eu já me lembrei de entregar essa prefeitura que há pouco pra pedir, seu Benedito! Então, até agora, só quem não tinha pedido era você! E você agora vem pedindo! Mas, homem! Mas é assim mesmo! Mas vai dar certo! Não entrega a prefeitura! Tá bom! Eu vou mandar comprar o remédio e vou mandar deixar lá pra você dar o seu boi, viu? Pronto! Muito obrigado! Beleza! Obrigado por a presença, o senhor me receber aqui desse jeito, viu? Mas é mesmo! Pô, pô! Pode ir embora! Que eu garanto que o remédio vai chegar lá! Tá bom! Ah, pô! Eu vou pra pedir o Marião! Agora ganhou-se! Agora misturou a receita e eu não sei qual é a de seu Antônio! Pera aí, pera aí! Uma terramicina! É! Uma terramicina! E... Um litro de água quente feivendo pra botar em cima do pé! Esse outro é um creme! É! Eu sei! Esse da água quente é de seu Antônio! Eu já sei! Eu vou comprar a terramicina! E a água quente eu vou mandar feivê! Já, já que eu quero queimar o pé dele! É! 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 Tá bom! Vou revolver aí, tá bom! Do céu! Minha fé! O que é, mané? Oh, do céu! Oi! Do céu! O que é, mané? Não tá me ouvindo não, do céu! Eu tô respondendo, mané! Já vou, mané! O que é, mané? Traga a mamita aí! A mamita? Traga que eu tô precisando! Vem com ela pra cá! O que levou? A minha fé, caruca! Mané, pra que você quer essa mamita, mané? Hum? Pra que você quer essa mamita? É pra moda feiver um litro d'água pra moda botar no pé de seu Antônio! Água quente! Aí você tá doido, tá? Vai fever água pra botar no pé de seu Antônio, mané? Segura aí! Doido não! Foi a doceira que mandou, véi, caruca! E foi, mané? Seu Antônio tá doente! Do pé? É, tá doente! Aí a doutora passou água quente pra botar no pé dele! Botar quente e depois botar frio! Vixe, Maria! É, homem! Isso aí é o quê? Isso aí? Esse outro é o remédio pro boi do delegado! Pediu também! Estão pedindo remédio agora até pros bichos! Pois diga, homem! Aí tá aqui! Eu misturei a receita, mas eu acho que é essa mesmo! E aí você não sabe qual é, não? É, porque tá aqui, olha aí! Pra ainda assim, homem! Sim, olha! Uma pomada! A pomada é pra vaca! Sim! E aqui tá! Um litro de água quente e uma terramicina! É! Pro pé de seu Antônio! É! Pro pé de seu Antônio! Essa outra receita tá aqui! É uma pomada pra passar no rachão! Seu Antônio não tem lascão! É mesmo! Pois tem uma manita! Deve ser a vaca! A de seu Antônio é a água! A de seu Antônio é a água! É! Mas é verdade! Algo quente pra ser o Antônio! Pois tá bom, mané! Alô galerinha de todo o Brasil! Aqui é o seu Mané dos Vídeos e toda a equipe dos Humulistas da Serraria! Nós estamos aqui para agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal Humulistas da Serraria e pedir também pra quem não se inscreveu que se inscreva! Deixa o seu joinha! Deixa o comentário dos vídeos! E muito obrigado galera boa!